Fala, fala galera, cadê o carrascão? Aí galera, o carrascão hoje vai experimentar Tô aqui, tamo de novo Tá de volta carrascão? Tô de volta aí Bateu a saudade, eu vou voltando O carrascão facãozão dele aí, ó Eita galera Comenta aí galera A volta aí do carrascão azativa aí, viu O carrascão nunca mais tinha vindo caçar Vou deixar ele lá naquela serra da cutia, galera, viu Vamos experimentar, ver se ele dá conta da cutia, né Pode vir, cutia Pode vir A bate-bucha aí do carrascão Vai dar um tiro de porra, né? É, vai esquentar, né carrascão E aí galera, deixa o like A galera que não é inscrito aí Se inscreve no canal do carrascão, do jubão, galera Fortalecer aí Viu? A galera aí que tá sempre acompanhando nossos vídeos aí É, pra experimentar aqui, pra ver como é que tá Já eu volto aí, galera Pra gente deixar ele lá na seva E vou lá pra outra seva também Que eu vou ficar O carrascão vai dar um tiro aí, galera De porra aí, ó Ixi Rapaz Inaugurando o vídeo, né Pra pouco tá grande, viu Ixi Acordou As guaribas no talhado Ó Tá 100%, viu 100%, viu Agora é só esperar, né carrascão Só carregar agora Carrascão tá com o celular pra gravar lá o que chegar? Vou dar um Vou ver o que que vai vir lá, né Certo Primeiro jeito que tá vindo lá na Na trocaia do jubão É Mas o que que vai dar lá Foi lá que já curti, foi? Foi, já curti, eu errei Ah, pois deixa ela vir hoje Botei na cabeça dela E aí carrascão, manda um salve pro Biratã Biratã? Meu amigo Biratã E o Carlos Olímpio Carlos Olímpio Batista, né Batista Batista, né O Biratã, meu amigo rei Um abraço aí pra você, viu Capitão, Capitão Biratã Capitão Isso aí Um abraço aí do carrascão pra você, meu amigo rei Acompanha nossa aventura aí, galera Tô levando aqui um monte de mistura aqui, ó Caça e baracujá E giri, batata doce Tudo enquanto vamos rogar lá na minha ceginha lá Pra atrair um bicho lá Valeu, acompanha aí E até a aventura 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 E aí galera, vamos encerrar. Vai encerrando cedo hoje, 5 horas, né? Rapaz, carrascão velho. É, que era aquele do azar, será? Ah, o azarado, né? Azarado. Tá aí, vim. Azarou. Ela chora, ó, é? Rapaz. Ô, rapaz, julidizou, não chega, tá? Tá bonita ela, viu? Tá gorda, viu? Carrascão, rapaz, lá não veio nada, viu? Nem pisou e nem voou e... Rapaz, hoje não é o dia não, viu? É. Eu esperando a cutia também, não pisou não. Rapaz, mas você olhou lá, você tá com medo? Tá, bem que tá com medo, né? Bem com medo, né? Hoje não é o dia, hoje não. Rapaz, e tá o tempo bom, rapaz, o clima bom, não tá ventando, nem chuva. E nem um lá. E nem um na minha lá? Nem títio. Nem aquele papalaga, nem aquele, como é que é? Cisca-foia. Não veio. Foi o azarão, né? Foi, foi. Foi fraco, hoje. Mas aqui foi bom, pelo menos aqui foi bom, né? Agora, aí é das saracuras, só com aí. É. A gente tinha três comendo, três. Olha, rapaz. Mas aqui é pequeno, né? Não, é as filhotes. Deixa elas crescerem primeiro. É, engordar as bichinhas. Deixa elas engordarem, crescerem. E aí, a julidizona? Tá aqui, a bichona. Papouco, o papouco foi bonito. É bonito o fogo, chega estralão. Ué, galera. Estamos indo embora, encerrando o vídeo aqui. Carrascão já tá aí. A bichona dele aí. Vamos embora, né? Vamos embora. Rapaz, não dei nem um tiro. Hoje em dia nós vamos de novo. Pronto. Hoje em dia, semana nós vamos de novo, né? Vamos. Show de bola, galera. Caçada aí, rendeu boa. Carrascão tá levando um fluido pra casa. Eu, essa semana eu já vim. Essa semana aí tá boa, viu? Porque naquele dia eu aceitei no assaracuro, não achei. E matei dois juriti. Tem três ainda. E hoje veio duro pra você, não foi? Foi. Matou um e a outra, quando foi, botou o celular pra filmar. Foi, ela saiu. Ela viu e foi fora, né? Saiu fora. Pois é, semana... Eu não queria ficar famosa, não, ela. Não, né? Uma ficou famosa. Não ficou. Uma ficou. Uma ficou. Ficou famosa até demais. Tô curioso pra ver o vídeo. Galera, agradecer a cada um de vocês que ficou ouvindo até aqui, viu? Que assistiu o vídeo. Então, eu vim embora aqui. É um diazão bonito. Tá cedo ainda. São cinco da tarde ainda. Podia até esperar um pouquinho mais, mas... Como tá muito parado hoje, tava muito fraco, eu vim chamar o Carrascão aqui. Rapaziada, fica todo mundo com Deus, né, Carrascão? É. Um abraço aí pra todo mundo. Todo mundo. Valeu, até a próxima, galera.